MD, MD, MD E aí, vai encarar? Lucas Galvão, seu monstro! Dança, mança, 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 mança mais que o mando um dia! Vem que vem que é loupa sim, vem que vem que é loupa sim É de lá! Olha aí, vem que vem! Olha aí, vem que vem! Vai, vem que vem! Pode o ating! GFD! GFD! GMD! Vale a MD! GFD! Vale a MD! Música Vai pra frente, vai pra frente, vai pra frente, vai pra trás Debolona, 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 debolona até o chão Vai, 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 vai Numbore, 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 numbore Ela é batante, vai, vai, regula pra frente, vai, vai Ela é batante, vai, regula pra frente, vai E a nuvinha vai, fica de quadro, vai, fica de quadro Amigo, eu ch Houston é gostoso Desce na piroca, sobe na piroca, sobe na piroca Desce na piroca Desce na piroca Desce na piroca Alô DJ, solta o aquecimento Então empina a bunda e faz o movimento Vai fazendo movimento Vai fazendo movimento S, 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 s s, 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 s S, 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 s Vamos que eu vou É o Corvino 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 É o Corvino